Hoje as coisas melhoraram demais para ter uma condição profissional para se inserir no mercado de trabalho. Eu lembro quando eu comecei na década de 90 a fazer curso, treinamento, palestra, ter informação a respeito de segurança privada. Era quase impossível e você tinha que pagar muita grana. Outra, não tinha opção ou você tinha aquela oportunidade daquela escola que estava proporcionando aquele dia naquele horário. Hoje as coisas mudaram bastante. Hoje você pode falar diretamente com o especialista, tem informação o dia e a hora que você quiser de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica e o melhor de tudo com um preço muito mais acessível. Antes não existia nem cartão de crédito, hoje tem condições fantásticas que você pode ter conhecimento hoje e dividir isso aí em 12 vezes assim com preços risórios e começar a trabalhar. É só a gente pôr a cabeça para pensar. Eu criei um combo exclusivo na área da segurança privada que pode atender desde aquela pessoa que está iniciando a sua carreira profissional ou quer ter conhecimento ou aquela pessoa que já faz parte da área da segurança privada há vários anos, mas está necessitando literalmente de aperfeiçoamento, de reciclagem, de novos conteúdos, agregar valores ao seu currículo. Então eu fiz um combo completo para atender todos, desde aquela pessoa que não é segurança, não é vigilante, não é porteiro, vai contemplar todos. Eu fiz um combo completo, são 6 cursos, todos videoaulas, todos com apostila, todos 100% videoaulas. Tem cursos que tem mais de 20 aulas, outros cursos tem mais de 25 aulas, outros cursos tem mais de 30 aulas, aulas de meia hora, 40 minutos. Pensa a bagagem de conhecimento que você vai ter adquirindo esse combo. Se você adquirir separado um curso de cada vez, vai sair em média de mais de quase 2.800 reais. É impossível você fazer todos esses cursos assim de uma forma avulsa, mas o que eu fiz? Eu fiz um pacote, coloquei todos os cursos principais em um só combo para você ter uma condição melhor no valor e agregar um conhecimento para a sua vida profissional assim fantástico, coisa nunca visto no mercado. O que eu coloquei? Vou te falar, não precisa ser vigilante, tá bom? Agora se você já é vigilante, é aí que você tem que fazer mesmo. E esse curso é voltado para as mulheres, para os homens, para os jovens, senhor, senhoras, qualquer pessoa. Não precisa ter experiência, não precisa ter escolaridade, certo? Fique tranquilo. O curso de vigilante líder, não precisa ser vigilante para fazer o curso de vigilante líder. Esse curso de vigilante líder, eu demorei aproximadamente 4 meses para fazer e concluir esse curso com tantas pesquisas que eu fiz. O curso de supervisor de segurança, que agrega um valor assim na parte de supervisão, coisas que eu falo de bastidores, de leis, coisa fantástica, também videoaulas. O curso de segurança bancária, que é um curso que eu demorei aproximadamente uns 3 meses para finalizar todas as aulas, todas as edições. E nesse curso especificamente, eu acredito que tenho mais de 8 apostilas, todas confeccionadas por mim. Deu muito trabalho, foi noites e noites sem sono, assim, dedicado, dias de investimento mesmo, de conhecimento para levar para você. Outro curso, técnicas em transporte de valores. Uau! Eu vou falar nos bastidores as técnicas operacionais sobre o transporte de valor do carro forte, como que é feita toda a logística. Vou falar em cima da lei 7.102, da portaria 32.33, falar tudo, tudo, tudo. E esse curso em técnicas de atendimento ao público, voltado exclusivamente para a área da segurança privada, é o único curso do mercado em atendimento ao público na área da segurança privada. São videoaulas e também com apostila fantástica. E para finalizar, o curso que pode proporcionar você a trabalhar em vários segmentos da área do fiscal de loja e prevenção de perdas. É um curso, assim, fantástico. São mais de 25 aulas. Tem aulas de 40 minutos, 50 minutos. Tem aulas, assim... E tem uma apostila colorida, um e-book mais lindo do mundo. E todos esses cursos, se você fosse pegar separadamente, um custa R$390,00, o outro custa R$290,00, o outro custa... Enfim, se você for juntando, dá mais de R$2.000,00, faz sim. O que eu fiz? Eu fiz um pacotão completo. E eu tenho aqui o modelo do certificado de todos eles. Alguns deles eu vou entregar uma carta de recomendação para quem adquirir. Uma carta de recomendação assinada por mim da Vertical Treinamentos. Coisa fantástica. Tem um que tem uma carteira de agente de portaria. Ou coisa assim... Agente de portaria, não, desculpa. Agente de fiscal de loja. Coisa fantástica. Coisa fantástica. Tudo isso você vai levar... Vai dar 12 vezes... Quer ver? Deixa eu fazer a conta aqui. Bem rapidamente. 12 vezes de R$49,70. 12 vezes menos de R$50,00 para você adquirir todos esses cursos. Está tudo aqui na descrição. Você vai clicar aqui na descrição e você vai ter acesso nesse exato momento. Nesse exato momento você vai ter informação de tudo. Clica aqui que você vai ter uma página de vendas. E ali vai te explicar todos os detalhes para que você não fique fora nenhum momento. Não fique fora nenhum momento dessa promoção fantástica. Para que você possa agregar valor ao seu conhecimento. Estamos combinados? Então clica aqui agora mesmo e adquira essa promoção fantástica desse escombo completo da área da segurança privada. Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida.